...projetos de lei sobre a questão dos manuais escolares. Há vários anos que esta Assembleia vai discutindo iniciativas sucessivas e se não fizemos disto um hábito é porque certamente as diferentes forças políticas entendem que as soluções encontradas até agora são manifestamente insuficientes. Eu creio que há duas questões distintas que os vários projetos abordam e às quais dão respostas diferentes. A primeira é a questão da qualidade, a segunda é a questão do acesso aos manuais escolares. E é bom que fazamos alguma avaliação de qual é o estado da arte, o que é que hoje acontece nas escolas públicas com os alunos em Portugal. Vamos ver o processo de certificação de qualidade dos manuais escolares. A lei que este governo fez tem agora praticamente um ano e meio. Ela é de agosto de 2006 e até agora não existe uma única comissão de avaliação e de certificação de manuais escolares, portanto não há um único manual escolar que esteja certificado. Mais, o Partido Socialista abriu a porta a um sistema de privatização da certificação dos manuais escolares que são feitos nas escolas públicas e nem mesmo assim conseguiu que o processo andasse para a frente. Questão do acesso. Vamos ver o que é que fez o governo durante este ano e meio. Bom, aprovou, entrou em acordo com a indústria livreira e há agora um regime de preços convencionados que não contente em atualizar os preços dos manuais escolares já muitíssimo elevados ao nível da inflação, não vai acima da inflação. Aquilo que mostram as notícias dos jornais nunca desmentidas pelo governo é que o senhor secretário de Estado, Jorge Pedreira, acordou com os livreiros que os manuais do primeiro ciclo vão ser aumentados durante os próximos anos, não só ao nível da inflação, com uma taxa de 3% acima da inflação. Segundo e terceiro ciclo, aumento de acordo com a inflação e mais 1,5% nos próximos anos. E portanto, estas são as notícias preocupantes do que tem sido a atuação do governo do Partido Socialista no que toca aos manuais escolares. E curiosamente, cada vez que há um debate nesta Assembleia, parece haver um consenso entre todas as bancadas. Toda a gente diz que é notório que todos os anos são gastos, valores incomportáveis, para as famílias portuguesas, para aceder aos manuais escolares. Mas o Partido Socialista tem vindo a fazer um discurso de que não é possível não só negar o acesso aos manuais escolares, como não é aceitável quando se escutem os sistemas de empréstimos propostos quer pelo PSD, quer pelo CDSPP, que haja desigualdade ao nível da escola e ao nível da sala de aula. E que portanto o acesso aos manuais escolares é um recurso fundamental naquilo que é a gratuitidade da frequência do ensino obrigatório, este é o momento do Partido Socialista ser coerente com o seu discurso. Eu vou apresentar de uma forma relativamente breve aquilo que são as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e também, se depois me permitem, fazer algumas notas sobre os outros projetos apresentados pelas diferentes forças políticas. Digamos que o Bloco dá duas respostas à questão da qualidade e à questão da gratuitidade dos manuais escolares ao nível do ensino obrigatório. Sobre a qualidade e sobre a certificação, nós propomos a obrigatoriedade como um dos critérios de avaliação da qualidade dos manuais escolares, que haja uma separação, haja um caderno de exercícios à parte, cada vez que é necessário que os alunos preencham exercícios no manual. Isto para quê? Para permitir a reutilização dos manuais. A segunda questão, resposta à questão do acesso aos manuais escolares. Nós criamos um sistema de gratuitidade de acesso aos manuais escolares no ensino obrigatório e criamos, eu penso que, um sistema que permite de alguma forma dividir, espartilhar ao longo do tempo aquilo que seria o investimento por parte do Ministério da Educação na aquisição dos manuais escolares e na sua distribuição aos alunos do ensino obrigatório. E por isso criamos um programa faseado. Ao longo de três anos, o Ministério da Educação fica com a responsabilidade de adquirir no primeiro ano os manuais escolares para o primeiro ciclo, no segundo ano os manuais escolares para o segundo ciclo, no terceiro ano os manuais escolares para o terceiro ciclo. Isto permite criar uma bolsa de empréstimos, um sistema universal de empréstimos que permite o que o Partido Socialista diz ser fundamental, ou seja, dentro da sala de aula todos os alunos estão em igualdade de circunstâncias. Não há quem tenha manuais novos e quem tenha manuais usados. Não há uma diferença entre pobres e ricos. Por outro lado, isto permite reutilizar os manuais num ciclo de três anos, fim do qual o Ministério volta a comprar para um determinado ciclo. Eu acho que isto responde àquilo que são as questões fundamentais que ao longo do debate têm sido identificadas pelas diferentes forças políticas. Permite dar o acesso gratuito aos manuais escolares, não cria desigualdade naquilo que é a escola pública, permite ter uma racionalização daquilo que são os custos e da utilização dos recursos e ao mesmo tempo permite que aquilo que são os investimentos do Ministério da Educação não sejam tão pesados. É uma solução que propomos a esta Assembleia, estamos dispostos a discuti-la, mas parece-nos que é uma solução positiva. No debate que houve em comissão, a senhora deputada Paula Barros vai-me permitir que eu a cite de uma forma livre e de alguma forma elogiou e apreciou aquilo que eram as propostas do Bloco de Esquerda. Disse que exatamente a proposta do Bloco permitia responder ao problema da igualdade dentro da sala de aula. Este é o momento do PS ser coerente com essa mesma apreciação. Os outros projetos de lei que estão hoje em apreciação têm diferentes soluções. A do PCP é muito próxima da solução do Bloco de Esquerda, não tem o programa faceado mas caminha para a gratuitidade. A do CDS propõe um sistema de empréstimos contra o qual não temos nada a exceto deste problema de fazer a estigmatização na sala de aula e portanto é um projeto que nos parece curto. O PSD curiosamente está à esquerda do Partido Socialista uma vez que prevê que a certificação dos manuais escolares seja obviamente responsabilidade do Estado. Estão aqui em discussão diferentes soluções, creio que todas elas devem ser apreciadas na sua especificidade e portanto era positivo que os diferentes projetos pudessem ser trabalhados ao nível da especialidade. O que não é aceitável é que o Partido Socialista continue a responder com as duas respostas de tipo que tem apresentado até agora. Dizer que sobre a questão dos manuais escolares há uma legislação em curso que está a ser feita é preciso esperar. Vamos um ano e meio depois de ter saído a Lei 47 de 2006 que regulava todo esse sistema e até agora não há nenhuma solução no terreno. O Partido Socialista diz também que o acesso aos manuais escolares tem uma outra resposta que é a ação social escolar. Vamos ver os valores, Sra. Deputada, vamos ver. A categoria B, veja, capitação entre 172 euros e 214, há uma compartilhação de 47 euros. Tenho de concordar que é manifestamente insuficiente. Abaixo de 172, ou seja, os mais pobres dos mais pobres, há a atribuição de um subsídio de 94 euros no segundo ciclo. É, e a Sra. Deputada sabe, manifestamente insuficiente. É o momento do Partido Socialista ser coerente com aquilo que tem dito até agora, dar uma resposta já e rápida ao problema do acesso e à questão da qualidade dos manuais escolares, porque é fundamental, Sra. Deputada, que o Partido Socialista seja coerente com esta ideia. É fundamental que haja igualdade na escola pública. quando o Sr. Secretário de Estado disse que havia seletividade na escola pública, esta é uma das respostas necessárias. E nada menos do que isto.